Olá galera do canal Regis Soluções, sejam bem-vindos ao canal, certo? Hoje vamos fazer a segunda parte pessoal da montagem do ventilador de coluna da Mallory com o timing, certo? Com o controle, certo? Trocamos a primeira parte, trocamos o motor, muito simples aí, troca do motor e tá o corpo da coluna, certo? Agora vamos finalizar a segunda parte com a montagem, certo? Foi lavado todas as grades, foi do limpa, certo? Agora vamos montar, certo? Para começar a montagem pessoal, coloca-se essa gradezinha aqui, ela que vai receber o corpo traseiro com as grades, né? Certo? Primeiramente colocar os parafusos, certo? Pronto, vamos colocar os quatro parafusos, certo? Vocês fazem sempre essa limpeza pessoal nas grades do seu ventilador, para que não venha a ter nenhum problema no motor futuramente Sempre faça a limpeza mensalmente, certo? Todo mês você vai lá, tira tudo o gradez e coloca, certo? E dá uma limpeza geral, certo? Dá a limpeza e depois monta tudinho bonitinho, que aí dura muito mais tempo e não dá defeito no motor Colocou essa grade aqui? Primeiro a gente, depois dela a gente coloca o corpo Ó Certo? Ó, vamos colocar aqui o corpo dela Corpinho traseiro, certo? Ó, esse fio ele fica aqui, ó Tem um cortezinho aqui, ó Tá vendo, ó? Tem um cortezinho aqui, ele encaixa bem aqui, ó Na hora que você colocar o corpo ele entrar bem certinho, ó São quatro travas, certo? Ó Ó Ó Quatro travazinhas, certo? Ó Entrou aqui embaixo, agora aqui em cima Ó Ó Ó Ó Aqui já foi, ó Já foi aqui, aqui Ó, tá só esse lado, ó Pronto, ó Ó Tá vendo aí, ó Ó Quatro travazinhas, certo? Foi travado, certo? Certo Pronto, ó Colocado as quatro travas, certo? Agora vamos pra grade traseiro, certo? Ó Ó Ele fica aqui, ó Tem vendo esse buraco aqui, ó É um encaixe aqui, ó Nesse suportezinho, ó Certo, ó Ó Não tem erro, ó Ó Só pressionar que ele vai, ó Ó Pronto, ó Ó Pressionou, já fecha, ó Pronto Agora pra receber a hélice A hélice também, ó Pessoal Tanto na montagem Como na desmontagem Tirou Sempre tem esse cortezinho aqui, ó Esse cortezinho que 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 Encaixa nesse pinozinho do eixo aqui, certo? Ó Deu uma mirada nele aqui, ó Pronto, ó Encaixou, ó Ok? Agora Toda vida que vocês também forem tirar Vocês Cuidado pra não perder essa porquinha, ó Que às vezes Na hora que você tira aqui Pra tirar a hélice, certo? Acaba essa porquinha caindo Você perdendo Pronto Já Já não vai completar o serviço Na montagem do ventilador Porque perdeu a porca Tirou Sempre coloca o dedo aqui Pra não perder a porquinha Tira e guarda no canto Pra não perder Ó Pra colocar essa Certo, ó Pra você colocar, pessoal Coloca-se ela dentro de uma 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 Fenda Uma estrela fina Ó Aí você coloca ela aqui, ó Vai bem certinho, ó Ó Tá vendo, ó Pra não ter trabalho de colocar Aí pronto Com ela aqui eu seguia E a coxa aqui a hélice, ó Ah Tinha esquecido De colocar as arruelazinhas Também não é cuidado Pra não perder, ó As arruelazinhas Vem aqui, ó Duas arruelas, ó Certo, ó Duas arruelas Aí pronto Aí sim Aí vamos colocar O botão, certo? Pronto, ó Só a coxa Pronto Puxou Pronto, ok Agora vamos colocar a grade frontal Pronto Aquela de frontal Não tem erro não, né Que o nome, ó Não pode ficar assim, não E nem de cabeça pra baixo Tem que mirar aqui na reta Vai dar bem aqui Justinho nos encaixes, ó Certo, ó É só apertar Que ela trava Pronto, travou já Agora coloca-se o botão aqui Botão de oscilação Certo, ó Só empurrar Pronto Ok E agora vamos testar, né Ver se ele ventila mesmo Como ele Ventilador muito bom Eu indico, viu pessoal E agora, ó Pra gente testar Não precisa mais usar aqui Que você viu que De tanto apertar Quebra, né Então vamos logo Pro controle, né Se vem o controle Use sempre o controle Aí Um Dois Três Não falta derrubar a gente Pensa no ventilador forte Calvado aí, viu Troca do motor Do corpo Segunda parte Montando, certo Ok Ó E ligar aqui no controle Use sempre o controle Certo Pra não Manificar, apertar aqui E quebrar, certo Ok Se gostou aí Ficou até o final do vídeo aí Pessoal Aquele que não é inscrito ainda Pessoal Vai lá Rede soluções Ativa o sininho Não esquece De deixar aquele velho like Compartilha aí com os amigos E deixa aquele comentário Que é muito importante Pra gente do canal, certo E que Deus abençoe a família Rede soluções E até o próximo vídeo